Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou testar aqui a vocês uma forma de como você pode estar ativando ou desativando o sensor de proximidade no celular de vocês, pessoal. E bom, vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando passo a passo para vocês de como você pode estar ativando ou desativando esse sensor, certo? E para quem não sabe, o sensor de proximidade é basicamente aquela função que meio que quando você vai entrar em alguma ligação com alguma pessoa ou vai ouvir o áudio de alguém que você aproxima o seu celular do ouvido, basicamente ele vai estar meio que desativando a tela para que evite aqueles contatos indesejáveis no dispositivo, né? Então, ele meio que vai estar apagando a tela e vai estar mudando a saída do áudio do celular de vocês. Então, existe um método aí de como você pode estar desativando essa função ou até mesmo ativando ela e eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo, certo? Acho que já citei que vou estar testando no Redmi A2. Então, agora sim, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, primeiramente vamos estar vindo aqui nas configurações, vamos estar vindo aqui nessa opção. Chegando aqui nas configurações, vamos estar procurando a opção de sistemas, vamos estar vindo aqui na opção. E aqui em sistema, vamos estar vindo agora na opção de desenvolvedor, que já tem vídeo aqui no canal ensinando a como você pode estar ativando essa opção de desenvolvedor. Você pode estar verificando lá, pois vai estar precisando, né? Caso você queira ativar ou desativar o sensor de proximidade. Então, depois que você ativar o modo desenvolvedor, vai estar clicando aqui nele. E aqui nas opções de desenvolvedor, vamos estar procurando por essa opção aqui abaixo, pessoal. De bloco de desenvolvedor para configurações rápidas. Então, você vai estar clicando aqui. E aqui você pode ver que vai estar aparecendo alguns atalhos de algumas funções que você pode estar ativando no seu dispositivo. Mas, no caso, vamos estar vindo nessa de sensores. Vocês podem até ver que ele está desativado. Então, se você clicar aqui, você pode voltar para a tela inicial de vocês. E agora, pessoal, aqui na barra de tarefas do celular de vocês, se você descer as barras de notificações e vir aqui na barra de tarefas, vocês podem ver que essa opção dos sensores já vai estar aparecendo aqui na barra de tarefas. Então, você pode estar ativando a função para meio que bloquear o acesso do leitor do celular de vocês. Então, quando essa opção estiver ativada, o leitor de vocês não vai estar funcionando. E vocês vão estar conseguindo aí ouvir as chamadas de vocês sem que aquela tela fique apagada. Ou até mesmo quando vocês forem ouvir áudios que você aproximar o celular do ouvido de vocês, a tela também não vai estar apagando, certo? Então, você pode estar vindo aqui novamente, pode estar desativando o modo, que assim o leitor já vai estar funcionando rapidamente, no caso o sensor. Então, se você quiser desativar essa função aqui, remover esse ícone da barra de tarefas, você vai estar fazendo o mesmo processo de ativação. Vem com furações, vai vir na opção de sistema, vai estar vindo agora no modo de desenvolvedor e vai estar procurando essa opção de blocos de desenvolvedor. Aí agora vai estar vindo a opção de sensor desativado e vamos estar desativando a função. Então, quando você voltar agora para a tela inicial e vir aqui na barra de tarefas, você pode ver que o modo foi desativado. Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!